Aqui é a Marina de Abu Dhabi. Abu Dhabi é a capital dos Emirados de Abu Dhabi, também capital do país e maior cidade de todos os Emirados, e sua população é de cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes. A cidade de Abu Dhabi está localizada em uma ilha a menos de 250 metros a partir do continente e ligada a ele através de três pontes. O presidente do país é o Khalifa Bin Sayed Al Nahyan, filho do fundador dos Emirados, o Sheikh Sayed Bin Sultan Al Nahyan, e reside em Abu Dhabi, assim como lá se localizam as embaixadas, os ministérios, as sedes das estatais, os órgãos públicos, enfim. E a cidade conta com o Porto Sayed e o Aeroporto Internacional de Abu Dhabi. Já mostrei em outros dois vídeos a majestosa mesquita Sheikh Sayed e o Mercado das Tâmaras. E agora um mini tour por Abu Dhabi, já que no ano passado eu também postei um vídeo um pouquinho mais completo com um city tour que eu fiz por Abu Dhabi. Vou deixar todos os links aqui na descrição deste vídeo. Abu Dhabi possui extensos espaços culturais e esportivos junto ao Abu Dhabi Corniche, que é como eles chamam a orla deles. São vários quilômetros de passeios seguros e ciclismo ao longo da beira-mar. A cidade também tem uma arquitetura fascinante, onde foram preservados edifícios mais antigos, como mesquitas, que estão localizadas à sombra de arranha-céus modernos e futuristas. Abu Dhabi não é tão turística quanto o Dubai, mas também oferece safários no deserto, uma bela marina, o Yas Marina, o Abu Dhabi Eritage, que é um parque que mostra como era o Emirado antigamente, a magnífica mesquita Sheikh Zayed, o parque da Ferrari. Estas são algumas das atrações e, desde 2009, a Abu Dhabi cedia uma das etapas do campeonato mundial de Fórmula 1. Esse aqui é o Emirates Palace, o segundo hotel mais caro do mundo. Para quem assistiu ao filme Sex and the City, foi neste hotel, o Emirates Palace, que as quatro personagens principais se hospedaram. Embora as gravações tenham sido feitas num cenário artificial, não foram gravadas no hotel propriamente, mas é ali que se passa. Então agora faltou eu mostrar só um pouquinho do Abu Dhabi Eritage e do parque da Ferrari. Esse aqui é o restaurante aqui no Abu Dhabi Eritage. Eu almocei, eu só não filmei aí dentro porque eu estava com muita fome e não deu tempo. Música Música O patrão é o bagulho da Ferrari. Música 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 Se quiser ver mais sobre Abu Dhabi, como eu disse no início do vídeo, eu vou deixar os links aqui no box de descrição. Tchau! Música 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 Música